e olha que lindo que está esse jardim e chuvinha abençoada pessoal tá vendo essa plantinha ali tá meio escondidinha ali o nome dela se chama babosa eu vou pegar um pedacinho ali e eu já vou mostrar para vocês o que que a gente vai fazer com essa plantinha então pessoal a famosa baboda também conhecida como aloe vera além dela ser usada na medicina para curar algumas doenças no tratamento de algumas doenças ela é um poderoso cicatrizante e também é usado para as pessoas que tem queda de cabelo tem caspa tem cáris então essa planta aqui realmente é fantástica mas nós vamos usar ela hoje para outra coisa para outra finalidade que você vai adorar tenho certeza que você dona de casa e você que gosta de cultivar as plantas você vai adorar essa dica que eu vou passar hoje então se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva nesse canal no botão logo aqui abaixo que está aparecendo para você é totalmente gratuito já deixa o seu like e após acabar esse vídeo compartilhe ele com mais uma pessoa tá certo pessoal nós vamos precisar pegar apenas um pedacinho assim ó e vamos picar muito bem picado você faz uns pedacinhos assim bem pequenininhos assim ó pica ela porque nós vamos bater ela no liquidificador inclusive eu quero mostrar para vocês aqui ó deixa eu parar um pouquinho aqui olha porque a minha esposa me deu ela me deu esse liquidificador portátil pessoal eu adorei tá é maravilhoso isso daqui isso aqui ela me deu só para mim fazer os meus trabalhos aqui no youtube tá certo eu já vou mostrar para vocês como é que funciona e outra custa baratinha apenas 19 reais então pessoal deixa aí nos comentários aí logo abaixo se você tem uma dica para o cultivo das plantas deixa aí nos comentários sabe porque pessoal porque o seu comentário pode estar ajudando muitas pessoas se você conhece os benefícios da babosa ou da aloe vera você usa ele para algum tratamento de alguma doença conta aqui nos comentários deixa tudo bem especificadinho porque você pode estar ajudando uma pessoa que está lendo os comentários tá certo enquanto a gente fica aqui você vai deixando aí nos comentários tá bom já se inscreve deixa o seu positivo se você ainda não deixou tá bom que isso vai ser de grande utilidade aqui para o canal já me conta qual é o seu nome de qual cidade você está falando de qual lugar do brasil de qual lugar do mundo isso aí é muito importante para a gente ver até onde nossos vídeos estão chegando tá bom olha só que legal depois de você ter picado tudo pessoal e aí nós vamos colocar tudo aqui no liquidificador para cair um aqui no chão e vamos colocar tudo aqui ó pessoal a babosa ela tem vários benefícios vários mesmo ela contém muito potássio muito ferro magnésio contém também é aminoácidos ela contém vitaminas é a b então ela é um poderoso aliado aí para é vai curar tratamento de vários tipos de doença e também para o cultivo das plantas pessoal vou colocar aqui ó 200 ml de água aqui no liquidificador e agora nós vamos tampar o pacinho eu tava ansioso para mostrar para vocês esse liquidificador aqui é legal pessoal e ele ainda vem com um carregador assim igual o carregador de celular ele carrega na tomada olha só para você ligar ele tem que dar dois toques ó e olha que legal e eu pegar lá e aí a gente vai deixar bater aqui por uns dois minutos até ele triturar bem trituradinho bom então pessoal após ter batido muito bem o que nós vamos fazer agora nós vamos coar isso aqui tá e você poderia estar jogando direto lá nas suas plantas sem problema nenhum mas se você quiser jogar um pouquinho cada planta aí então você pode estar usando o borrifador você pode estar jogando direto lá nas suas plantas desculpa mas se você quiser jogar um pouquinho em cada planta Aí então você pode estar usando o borrifador. E as suas plantas vão te agradecer por isso, tá? Se você quiser, você pode estar dando um Google aí na internet e você vai ver todos os benefícios, todas as propriedades da babosa ou da aloe vera. Você pode dar um Google aí que você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Ó pessoal, ficou assim, agora vamos lá para aplicar nas nossas plantas, beleza? Tá aí então pessoal, vamos aproveitar que deu uma hasteadinha na chuva e vamos aí aplicar o nosso adubo caseiro, porque nada mais é do que isso aqui pessoal. É uma vitamina para suas plantas. Esse adubo feito à base de mamona é um fortificante excelente aí para suas plantas, principalmente para você que tem plantas frutíferas, como se você planta tomate em vaso, tomate cereja, você tem aí um pezinho de jabuticaba, você tem aí um pezinho de vergamota, de limão. Você pode estar aplicando em todas as suas plantas, na rosa do deserto, você pode estar aplicando aí nas suas orquídeas, em todas as suas plantinhas, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se e compartilha.